Como eu queria ter asas para voar, subir para a altura, até no céu chegar. Onde está Jesus? Dizeram meu Senhor, Jesus, volta depressa, pois tua igreja espera. Amor de Salvador, o mundo é muito mau, o amor já se acabou. Os homens se ovelham, despedam meu Senhor, a tua igreja santa, porém que eu vou gostar. Oh Cristo, não demore o teu povo buscar. Como eu não tenho asas e nem posso voar, prossigo esperando o meu Senhor voltar. Em breve vem o dia, que Cristo voltará. Eu subirei cantando, ao meu Senhor louvando, até no céu chegar. O mundo é muito mau, o amor já se acabou. Os homens se ovelham, despedam meu Senhor, a tua igreja santa, porém que eu vou gostar. O mundo é muito mau, o amor já se acabou. O mundo é muito mau, o amor já se acabou. O mundo é muito mau, o amor já se acabou. O mundo é muito mau, o amor já se acabou. Jerusalém, Jerusalém, eu quero é te conhecer. Jerusalém, 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 pra sempre eu quero em ti viver. Cidade santa, celestial Ali será uma eterna luz Uma grande paz, tão divinal Quem preparou foi meu Jesus Cidade santa, celestial Que ao chegarmos cantaremos O lindo hino espiritual O hino da vitória entomaremos Jerusalém, Jerusalém Eu quero é te conhecer Jerusalém, Jerusalém Pra sempre eu quero em ti Jerusalém, Jerusalém Eu quero é te conhecer Jerusalém, Jerusalém Pra sempre eu quero em ti Jerusalém O que vives neste mundo a sofrer Cheio de angústia o teu viver Que vives a chorar e a sofrer Venha Jesus, Ele quer te socorrer Foi lá na cruz que Ele morreu em todo lugar Descustador de buetar Venha Ele, Ele quer te ajudar Deixe o mundo e venha Jesus Tua vida Ele quer libertar Dos teus pecados Quero te perdoar Todos os problemas Ele vai solucionar Foi lá na cruz que Ele morreu em todo lugar Descustador de buetar Venha Ele, Ele quer te ajudar Venha Ele, Ele quer te ajudar